Domi, o pranchê tá diferente hoje, hein? Olha aqui, ó, tá bonitinho, pra gente olhar como é que vai o Palmeiras hoje contra o San Lorenzo. Um time praticamente todo reserva, mas com o Marcelo Lomba, e você vai dizer, ah, mas o Palmeiras tem jogado com dois laterais. Não são dois laterais, cara. Quando joga o Marcos Rocha, o Marcos Rocha joga nessa função, que hoje é terceiro zagueiro, e que hoje vai ser do Gustavo Gomes. Então, provavelmente, Gustavo Gomes, Luan e Naves. E aí você vai ter uma linha de quarto, bem desenhada aqui, com Garcia na direita e Piqueires na esquerda. Aníbal Moreno e Richard Rios. Vantagem do Richard Rios, tá prendendo muito bem a bola no meu campo. E o Lázaro, que entrou muito bem no jogo contra o Santos, deve ser o meio de ligação. Rony e Lopes na frente. Como é que chama isso? 3-4, 1-2. O que tá acontecendo normalmente é que o Veiga tá fazendo mais esse movimento, deixando só o Lopes na frente, Hendrick e Veiga por trás do Flaco Lopes. Hoje, o Lopes vai ter mais companhia. O Veiga não joga, joga Rony com o Flaco Lopes e o Lázaro vindo de trás. É um bom sistema, não é o problema do sistema. É questão de, tecnicamente, o time funcionar. Eu concordo com a Bel. No jogo contra o Santos, o que não funcionou foi a parte técnica, não foi questão tática. E hoje, vai funcionar essa parte técnica, Hernan? E agora você tá sem som. Dei uma de PVC aqui, não tô brincando. Eu garotiei mesmo. Nos bastidores do Palmeiras, muitos elogios ao Lázaro. O Lázaro foi muito elogiado na entrada. E o Lázaro é aquele tipo de jogador que, muitas vezes, o torcedor não entende por que ele foi contratado. Contratado a peso de ouro vindo da Europa. O jogador volta pro Brasil pra uma retomada, entre aspas, de carreira. E, muitas vezes, o torcedor fala, pô, contratou o cara, o cara vai ficar no banco. Mas é um modelo de trabalho do Abel Ferreira. O Abel Ferreira tem trabalhado muito ele nos treinamentos pra ele retomar a confiança. E o Abel quer o jogador pronto. Na Vila Belmiro, quando ele coloca no segundo tempo o Lázaro, é um primeiro grande teste do Lázaro pra o comportamento e pra maneira que ele quer que ele jogue, pra que ele sinta essa confiança. E, principalmente, ele entregue pra comissão técnica um retorno técnico. Então, o Lázaro foi elogiado e o Lázaro ganha uma oportunidade pra que ele dê essa resposta. O que eu ouvi, depois do jogo, sobre a atuação do Lázaro, foi o seguinte. O Lázaro, naturalmente, vai ser titular do Palmeiras. Ele joga muito. É assim, ó. É que vocês não veem o treinamento. Mas o trabalho que o Abel tem feito e a maneira que ele respondeu hoje e o que ele vai responder naturalmente, vocês vão ver. O Lázaro joga muito e, naturalmente, ele vai ser titular do Palmeiras. Eu ouvi isso de uma pessoa da comissão técnica logo depois do jogo do Santos. Então, assim, vamos ficar de olho porque vale muito a pena ver como é que vai ser o comportamento do Lázaro nesse jogo do San Lorenzo. Boa, Hernan, excelente. Quero perguntar aí pra galera do chat se vocês acham que o Palmeiras vai decepcionar, como muitos decepcionaram ontem, quase todos, né? Tirando o Atlético-Anaense. Ou não? Diz aí, por favor. Podemos passar pra outro assunto? Ah, não, tem uma matéria aqui do Luiz Rosa, ainda sobre o Palmeiras, com uma entrevista com o Mustafa, presidente, ex-presidente do Palmeiras. Chique, né? Porque ele ficou muito tempo sem falar. Ele já tem 83 anos. Ele que ajudou a Leila a ascender, assim, politicamente no Palmeiras. E ele falou, depois de sete anos sem dar entrevista, ele não quis atrito com a Leila, mas falou um pouquinho sobre o processo lá do Palmeiras. Tá tudo na coluna do Luiz Rosa, já disponível no all pra você ver. Acho que daqui a pouco vai subir o print aí pra gente acompanhar também. Foi um encontro num restaurante italiano, chique. E ele falou também sobre o Mundial, André, né? É. O Mustafa, ele foi um dirigente muito, muito importante pro Palmeiras, quando o Palmeiras foi vitorioso nos anos 90. De fato, o Mustafa foi importante, mas depois foi ficando defasado. Acomodou-se no sucesso, vamos dizer assim. E ele depois foi atropelado. Atropelado no sentido, assim, que a Leila chegou com outras ideias. A Leila chegou com o dinheiro, evidentemente, da Crefisa, com todo o investimento, com ideias arejadas. E ele, quando foi fazer uma, vamos dizer, frente política, quando ele foi ser oposição, ele foi atropelado. Assim, foi... Não dava nem... Não dava nem pra... Assim, não deu nem pra fazer frente. Foi uma coisa, assim, bem vexatória. E aí ele sai um pouco de cena, né? Então, o Mustafa dá essa entrevista ao Rosa, é muito interessante. E é importante o torcedor do Palmeiras ouvir o Mustafa, porque é um dirigente, claro, importante na história do Palmeiras. Mas ele saiu de cena, de fato, porque ele foi atropelado politicamente quando a Leila chegou. A Leila conseguiu varrer esses políticos que estavam encostados no Palmeiras e que estavam muito mais fazendo mal ao clube do que propriamente construindo algo. Depois da chegada de Paulo Nobre, a continuidade de Maurício Gagliotti, que é uma peça muito importante, que, pra mim, é o maior presidente da história do Palmeiras, e depois a continuidade da Leila Pereira, essa parte acomodada e que fez mal ao Palmeiras foi varrida. E Mustafa Contursi faz parte dessa leva de ex-políticos do Palmeiras. Então, é importante ouvir o Mustafa Contursi, porque, de fato, fazia muito tempo que ele estava fora de cena. E o nosso produtor André Lucena acionou o Rosa pra entrar ao vivo aqui com a gente, tirou ele dos afazeres pra falar um pouquinho sobre esse... Tirou da moleza. Tirou do chinelinho. Tudo bem? Como é que foi esse bate-papo? E o que ele falou sobre o Mundial? Que eu fiquei curiosa. Boa tarde, Domi. Boa tarde, Ricardo Perrone, meu amigo. Tudo bem, Perrone? Ele já está no Boa Tarde às 11 da manhã. Desculpa. Cara, eu estou acordado desde as 6 da manhã, então já rodei Ribeirão Preto pra cima e pra baixo. E aí, o Lucena, eu estava voltando aqui pra casa pra cuidar da minha parte CPF, entendeu? Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo tranquilo aí? Porque eu entrei meio às pressas aí, não sei se está tudo tranquilo. Domi, qual é a pergunta? Me desculpe. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa entrevista com o Mustafa e o que ele falou sobre o Mundial. Então, Domi, o Mustafa fazia sete anos que ele não falava, né? Pra quem não sabe, o Mustafa, além de a vida política dele, ele age muito nos bastidores. E ele, até por questão que o André está falando aí, né, André? Teve aquela história, o grande, entre aspas, disputa que a Leila provocou, que varreu o Mustafa do Palmeiras, foi a questão daquela denúncia do cambismo, né, André? Lembra? Que ele, o Perrone também, o Perrone escreveu muito sobre isso também na época, né? Onde ele recebia ingressos de conselheiro e alguns ingressos eram da Crefisa. E esses ingressos acabaram parando na mão de cambistas, né? Então, isso... E ele foi processado na esfera criminal, foi uma coisa muito ruim, assim, pra imagem dele, pra imagem do clube, né? Imagina um ex-presidente do Palmeiras fazendo cambismo, né? Uma coisa muito surreal, né? E ele ganhou nas três instâncias, só que ele prefere hoje o silêncio, é muito difícil você falar com o Mustafa. E aí, algumas pessoas próximas a ele, o Mustafa, você precisa falar, você precisa falar. E ele resolveu, então, fazer esse bate-papo. E, obviamente, que era um bate-papo muito mais informal que a gente, né, André? Já que estamos aqui, né, André? E fizemos algumas perguntas, né, sobre ele e tal, e ele estava super solícito. Respeito do Mundial, então, ele não trouxe muitas novidades em relação ao que a gente já sabe, em relação ao de 2014, né? Que foi quando a FIFA homologou, assim, o Palmeiras como primeiro campeão mundial, mas a FIFA, ela tem essa coisa do... morde a sopra, né? Ele até contou, que assim, foi um encontro muito grande, mas eu vou tentar resumir para vocês. O Arnaldo Branco, para quem não conhece, é o jornalista que foi contratado pelo Palmeiras para fazer toda a pesquisa a respeito de Silvio Palmeiras, do que foi essa Copa Rio. E ele levou lá, gente, uma coisa muito interessante, levou todos os documentos no originais de como o Palmeiras tratou isso. É uma coisa, uma pesquisa muito legal, até histórica, para contar o que foi essa Copa Rio, quem jogou, o Palmeiras visitou todos os times, os times jornais da época. É uma coisa, assim, em termos de bibliografia, de coisas, é muito legal. Então, o que eles falam lá, é que assim, para o palmeirense, o Mustafa falou, assim, que o orgulho... Eles estão tão preocupados, assim, se nós, torcedores de outros clubes, falam, ah, o Palmeiras não tem mundial. Porque o documento é muito histórico, entendeu? É uma coisa muito legal de você ver, de você analisar. Eu acho que tem aquelas brincas. Tanto que ele falou assim, olha, eu não me preocupo muito se as pessoas nas redes sociais falam ou não falam. Tem a questão do interesse econômico, né, André? Você que gosta muito dos Perroni, né? Que a gente fez muita matéria sobre a questão econômica, né? Se a gente for pegar o histórico do Mundial, por exemplo, de 60 até 80... Desculpe, de 60 até 80, isso. Foi disputado aquele Mundial de dois clubes europeus, um jogando na casa e outro no curso. Aí, de 80 até 2004, foi aquele Mundial que foi no Japão. E aí, se a gente for pegar o histórico, a gente vai ver que nesses Mundiais, a FIFA também demorou para reconhecer como campeão mundial. Para ela, o Campeonato Mundial seria a partir de 2005, né? E de 2005 até o ano... Depois, quando veio esse outro Mundial agora, 2005 até agora. E agora, o ano que vem, vai ter o Super Mundial, que eles falam, né? Então, assim, para eles, é como se fosse uma questão econômica, né? Não vamos reconhecer porque não tem a chancela da FIFA. Aí, depois, o Mundial de 60 até 80, quem organizava é a UEFA e a Comebol e a FIFA entrava no meio. Aí, a FIFA só entrou no meio de 2000, que foi o Embrião. E depois de 2000 até 2000... E depois de 2000, que foi o Corinthians, né? E depois de 2005, que aí ela definitivamente assumiu com os oito ou nove times. Que, curiosamente, é muito parecido com a Copa Rio, né? Que ela também tinha oito ou nove times. Então, a preocupação do Moussafá e de todos os palmeirenses que participaram disso, porque ele trouxe esse assunto, porque foi na gestão dele, inclusive ele não fala que foi ele, que é um grupo. Tem o Roberto Frizo, que faleceu, que foi o grande diretor ali, que bancou, que participou, que foi visitar os clubes. Então, pra eles... E a FIFA, em 2014, homologou, só que era o Blatter. Aí, quando veio o Infantino, o Infantino disse, não, no termo que eles usam, seria um precursor do Mundial, mas eles não têm, obviamente, aquela coisa assim, até por uma questão de briga política, o Infantino nunca vai falar que o Palmeiras foi o campeão mundial. E o grande mote que eu usei na matéria é que ele fala o seguinte, pra quem gosta de história, Domi, André, Perrone, se a gente for pegar o que aconteceu em 1951, 100 mil pessoas no Maracanã, não tinham, obviamente, 100 mil palmeirenses. O Palmeiras chegou aqui, chegou aí em São Paulo, ovacionado por torcedores, teve desfile. Tem a questão histórica de 1950, e a relação, o brasileiro estava muito chateado pela perda da... Então, tem todo esse resgate histórico. Então, o que eles falam, independentemente, eu acho legal isso, né? Eu gosto muito de história. Independentemente de ser em título, se não tem reconhecimento mundial, é o orgulho de ter sido um campeonato das maiores potências na época do futebol mundial. No Brasil, pós-Copa do Mundo de 50, um time brasileiro ganha, é ovacionado. E tem uma coisa interessante, só pra finalizar, depois vocês podem fazer outras questões, assim, por exemplo, quando o Sporting, isso tem cartas lá, quando o Sporting veio pro Brasil, o Benfica fez uma carta e foi, os representantes do Benfica foram até o aeroporto desejar boa sorte pro Benfica. E aí a gente perguntou assim, e hoje seria isso, André, o Veroni, o Domi? Algum time brasileiro, por exemplo, o Flamengo vai disputar o Mundial. imagina o Fluminense, o Vasco, indo lá no aeroporto com seus dirigentes, boa sorte pra vocês. E tem um detalhe, tem uma notícia que o São Paulo, na volta do Palmeiras, lá no jornal, acho que era Gazeta Esportivo, foram lá, tipo, parabenizar o Palmeiras pela conquista e tal. Então eles falam assim, isso tá acima, essa questão de história, a questão de valorizar o clube, valorizar o futebol brasileiro, porque aí teve um resgate, tudo. Então eles batem, o Mustafa bate nessa tecla e os palmeiras, depois que eu fiquei conversando da velha guarda, depois dessa matéria, por isso que eu soltei a matéria só ontem, falam exatamente isso. Podem falar, podem ser, é uma brincadeira sadia do torcedor, não tem o Mundial, mas pra eles a questão ter ou não ter o Mundial, ter a chancela da FIFA, eu vou guardar entre aspas, é irrelevante. O que conta é o fato do clube, foi um clube que ganhou esse título, que fez uma pesquisa, gente, é gigante a pesquisa, é gigante. Tem um dossiê de mais de quase 200 páginas, eu vi documentos da época, faxíble de jornais, é uma coisa muito bacana, Domi, André e Perrone.